Salve rapaziada, salve família, Luan001 começando mais um vídeo família, o vídeo hoje não é grau, não é moto, não é nada, estamos hoje de lazer ou não, trouxemos o meu parceiro Zé também, dá aquela curtida, olha o Jurão que está. Aí no vídeo de hoje rapaziada, nós só vai estar curtindo, tá ligado, tirando um lazer, porque nós também merece, né mano, vocês veem a correria de nós aí, quem não acompanha no Instagram rapaziada, segue lá no Instagram, no Facebook, está aparecendo aí na tela, e vai estar também na descrição, tá ligado. Ah, pessoal, dá pra pé, tá cara doce. Mas vai estar batendo aquele rachinha também, família, porque é delay, o cara vim pra praia, que não bateu um racha, não é mesmo que nada, não é ou não? Fazer, dá um flecheiro aí. Dá, dá, dá um flecheiro. Dá um flecheiro. Olha, vamos dar um... E pai, hoje, pai, vai bater um rachinha hoje também, mano. Toma aí com o parceiro Matheus também, aí Matheus. Bateu um rachinha, né, o cara vim pra praia, ele bateu um racha. É, eu acho que tem que mudar mais vago, pô, aqui está muito... Então, ali em cima, Matheus, tu não viu não? Acho que ali está. Depois dá uma volta lá pra frente. Não, não, e depois na Rainha Humana, que eu estava dizendo aqui a galera. Pode dar na frente. Então, rapaziada, fica lá pra dentro, ó. Aí vai estar indo pra lá também, hein, pegar a cara de beijo. Ela não, não é uma andada, se liga só, o cara vai pegar aqui, ó. O cara vê que é perto, né, mas vai de pé pra tu ver. É, meio longe. Olha como está, está vestindo. Não deu pra esse lugar agora doce. E depois a gente vai ver as casas ali. As casas? É, as mãos são passadas ali. Onde está? Tirou umas fotos de massa. Na frente, você é babilha, pega. Meu Deus! Não é merda. Não, não, se Deus quiser, nós vamos chegar lá, tropa. Nunca pode existir do sonho. E tem que correr atrás, né? O cara correr atrás e o cara chega lá, pô. E aí, papafigo! Ficou a areia na bunda. Esse que ganha resenha, vim. Vamos entrar, né? Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Era pra eu ter trazido a alta proteção, tá ligado? A fechada. Mas eu vou, moleque. Vamos entrar até ali, ó. Não sei nem nadar, mano. Se liga aí, galera. Vitor. Bora, Zé, dá um vergonha. Oxão, tubarão. Oi? É que? É verdade. Não sei se você acordava com a minha vida aí. Pé! Pode não entrar. Ei, se liga no óculos. Ei, Luan, você apagou aqui, ó. Vai tá com a minha vida. Tá? Eita, tá bom aí, eu também. É. Tá? É o que tá, viu? Caramba! Caramba! Não, não, é? Caramba! É tudo que você tá com o meu Goiabelo É tudo bem Não sei o que eu fiz ela Já vazou Pô, ele fez tudo porno e tá falando de barulho Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ah, porra, morou tudo agora Pronto, rapaziada, nós já estamos curtindo um pouco aqui Já já volto com vocês aí No momento melhor, tá ligado? Valeu! Minha weakness Comes and goes My weakness Comes and goes I'm reaching Out for the easy High Please fortify This strength of mine My weakness Comes and goes My weakness Comes and goes From My weakness Comes and goes I'm reaching Me буде Come To I'm edi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau